Meus queridos e amados, hoje é dia de falar sobre o filme Morbius da Marvel Então é o seguinte, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações E o mais importante de tudo, gente, por favor, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, tá? Então se mais alonga, bora começar Fala galera, eu sou o Gabriel, você do meu canal e hoje é dia de falar sobre o filme Morbius da Marvel, ok? Então se mais alonga, bora começar a crítica de agora Bom, primeiro eu quero achar uma coisa bem clara pra vocês já O que que esse filme é, Gabriel? Esse filme ele é bom, esse filme é ruim, ele é meia boca Cara, se eu tivesse que falar uma palavra pra esse filme aqui, é... Retrocesso Esse filme, ele é um retrocesso gigante de como fazer um filme de super-herói barra vilão Esse filme, na minha opinião, ele sairia muito bem se tivesse sido lançado na época em que o Demolidor do Ben Affleck A Electra, da Jennifer Gardner, teria saído muito melhor Porque é um filme, gente, que tipo assim Cara, ele conta pra gente a origem muito rápido, entendeu? O que é uma coisa até que boa, pra falar a verdade, entendeu? É bom não ficar alongando demais No meio do filme o Morbius já tá com os poderes dele já, já tá com a maldição já E aí ele tem um amigo dele lá, né, que aparece pra gente nos trailers, né, o Milo, o Lucian, chama como vocês quiserem Que é o Matt Smith, e tipo assim Do nada, o Matt Smith vai lá, também pega a maldição, não vou falar como, né, ele pega também a maldição E o filme é uma briga de gato e rato, entendeu? Esses dois pra finalizar E tipo assim, não é uma briga, sabe, que eles tão tipo, ah, eu vou salvar uma pessoa enquanto eu brigo contra ele Não, é só uma briga aleatória, entendeu? É um filme meio tipo, sabe, é uma briga, é um filme... Presumir, seguinte, imagina o Crepúsculo, tá ligado? Imagina o Crepúsculo, só que com os efeitos um pouquinho melhor só É esse filme, cara, entendeu? A diferença qual que é? É que, no caso, a namorada do protagonista não é uma songa-monga, entendeu? Que nem a Bela é, normalmente, nos filmes do Crepúsculo Tirando isso, é idêntico, velho, é quase idêntico, entendeu? São dois vampiros que se odeiam e começam a se odiar do nada e começam a sentar na porrada Pra resumir, é isso aí, velho, o filme E tipo assim, o filme, velho, ele foi muito mudado Eu dei uma coisa pra que eu reparei muito nesse filme, é o seguinte Eu vi todos os trailers antes de entrar na sala de cinema Pra poder estar com as imagens frescas na minha cabeça E uma história pré-montada na minha cabeça também Mas, cara, não tem nada a ver, velho Tipo assim, se você ver o último trailer, é o que você vai ter do filme só Você não vai ter nada mais do que o último trailer que saiu Então, o trailer final O trailer principal e o trailer teaser, você pode esquecer A história não é a mesma 90% das cenas que estão nos trailers, não estão no filme, tá? 90%, pelo menos, das cenas mais interessantes Por exemplo, a cena em que o Abutre se encontra com o Michael Morbis Só que o Michael Morbis, ele tá, tipo, só que o Abutre tá saindo da cadeia Não tem nada a ver Ah, a cena, por exemplo, em que o Morbis, ele tá correndo com a roupa de presidiário Com a roupa do lado e tal, e tal, a pichação do Homem-Aranha atrás Não tem essa cena também Uma porrada de cena foi cortada nesse filme, cara E assim, esse filme, na realidade, ele foi mal dirigido Tá, gente? Esse filme é mal dirigido O Daniel Spinoza, eu não sei o que diabo tá na cabeça dele Que ele fez um dos piores filmes de super vilão de todos os tempos, velho Um dos piores E ele consegue superar o Venom, pra mim, que é um dos piores de todos, tá? Venom, pra mim, é ruim demais Eu só assisto, gente, Venom 1 e o 2 quando eu tenho nada pra fazer Quando eu tô sem ideia de filme pra assistir, eu falo Ah, vou assistir o Venom, vai, vou assistir o Venom 1 ou o tempo de carnificina mesmo, vai Esse aqui, ele não se enquadra em nenhum filme que eu gostaria de ver novamente, pra realidade, tá? Então, assim, tudo bem, né? Eu tô... Ah, Gabriel, você tá puto demais, não tem nada a ver Cara Pra mim, ele é pior do que o tempo de carnificina E vocês já sabem, meu posicionamento, a questão do tempo de carnificina Que é o pior filme do Venom No caso, é um filme, tipo assim Você já pode colocar na hora, como, sabe? Uma entrada de carreira de diretor do Andy Serkis Abaixo demais do que o normal, entendeu? Então, assim, esse filme do Morbius aqui Ele precisava ter um roteiro muito melhor E precisava trocar de diretor Principalmente trocar o diretor, tá? Porque, assim, o filme também, ele é ruim, gente Não é só por causa do roteiro, tá? A direção desse filme é horrível, tá? Pra quem não sabe, tá? O diretor, ele é responsável por supervisionar A parte de edição A parte de efeitos especiais A parte do roteiro Ele é responsável por tudo isso aí E se ele deixou passar todas essas coisas É porque ele é um péssimo diretor, tá? Eu nunca vi entender os trabalhos que ele fez lá O Protegendo Inimigo e o Vida, tá? Eu não vi esses filmes ainda Vou confirmar depois pra ver se esses filmes são ruins Como esse aqui foi, tá? Mas, no geral O filme em si Ele é mal feito, tá? A edição desse filme também é péssima, velho Ter personagem que teleporta do nada, entendeu? Sendo que não se passou nem 5 minutos da cena Sabe? É uma coisa muito, muito tosca, velho Muito tosca Os efeitos especiais, eles ficam toda hora Parecendo ter de Playstation 2 o gráfico Não é nem Playstation 3 Playstation 3 até que tava bom na época Mas esse filme aqui, ele chega a ser gráfico de Playstation 2 Na cena de luta É um borrão absurdo, entendeu? Tipo assim, uma coisa, cara, que realmente me pegou De verdade, que tipo assim Quando eu vi os 3, eu falei assim Puta, mano, que da hora essa ideia, né? Tipo, de colocar a câmera lenta Pra parecer, no caso, uma cena de um quadrinho até, né? Que, no caso, por exemplo, aquela cena lá em que o Morbius Ele mata os caras dentro do barco lá Que ele fica com a garra parada assim É legal aquele negócio lá Só que assim, depois de aparecer tantas vezes essa porca desse time freezing aí Começou a ficar chato, entendeu? Começou a ficar apenas chato O Borrão também tava muito grande nessa cena aí O cara tava mais borrado do que o filme do The Batman Que olha, gostei pra caramba, tá? Mas o Borrão nesse filme aqui tá um absurdo Mas assim, esse filme aqui, velho Daniel Espinoza Você tem ideia, gente, de quão ruim esse filme ele já tava previsto que ia ser? O próprio diretor revelou em entrevistas Spoilers do filme Ele respondeu sobre a cena das pós-créditos do filme, gente Então assim, se você chegou a ver, por acidente, descrição de que ele tinha falado alguma coisa na pós-crédito E você depois pesquisou a descrição Não é mentira não, tá, gente? A cena realmente são verdade, tá? São verdade o que ele falou pra gente O que ele falou na imprensa Ok? Então assim, eu vou até no caso falar aqui, né? Tá aparecendo vocês aqui em cima aqui o selinho de spoiler, tá? Então você pode pular agora, tá? Eu até coloquei como capítulo também aqui se você quiser, tá? Seguinte É... A cena, mano Ele fala, né, velho Na entrevista assim Puta, velho Que o Abutra aparece, né? Obviamente o Abutra aparece no filme E a maneira, mano, que eles usam pra poder entregar o Abutra nesse filme aqui, mano É muito porca, velho É muito porca Tipo assim, a primeira cena pós-crédito mostra pra gente a cidade de Nova York, né? Do Morbius Do nada aparece aquela rachadura que aparece no filme do Homem-Aranha sem volta pra casa, né? E aí do nada o Abutra aparece com a cela vazia do universo do Morbius E tipo assim, é isso, velho É simplesmente a Mario falando assim, ó Tô de saco cheio do Abutra Eu não vou talvez utilizar ele pra mais nada daqui pra frente Então assim, Sony Pode pegar ele pra você Ah, mas como é que ele tem que fazer? Ah, a gente fala que ele foi transportado pro universo do Morbius por causa do Homem-Aranha E tipo assim, pra piorar Ele não sabe mais que o Homem-Aranha é o Peter Parker, tá? Tanto que ele fala isso na segunda cena pós-crédito Eu não tenho certeza como é que eu cheguei aqui Mas eu tenho certeza que é culpa do Homem-Aranha Então é tipo assim, ele não fala Ah, é culpa do Peter Parker Ele não sabe que o Homem-Aranha é mais o Peter Parker Pelo menos isso aí, pelo menos eles mantiveram Só que assim, cara, mano É muito porca E o pior não é esse O pior é o seguinte A segunda cena pós-crédito que é a continuação Dessa cena aí em que ele sai da cadeia na primeira, né Ele se encontra com o Morbius Tá, vamos lá Ele se encontra com o Morbius Beleza, normal, né Porque o Morbius era uma pessoa muito renomada Ele tinha um nome muito grande E de repente ele virou um monstro, né Em teoria, pelo povo, né Mas como o diabos que o Abutre Em tão pouco tempo Ele conseguiu construir um traje pra ele novo Porque assim Ele tá, velho, com o traje completo Obviamente uma versão meio autorizadinha Até eu diria Mas ainda assim Como é que ele conseguiu, velho? Aí o diretor Vala fala na entrevista lá Ah, ele é um cara com muitos recursos Mas é outro universo, meu colega Como é que ele vai ter muitos recursos Porque é outro universo A menos que o Andrew Tumis dessa realidade aí Seja um bilionário, velho E ele matou a versão dessa realidade aí Pra poder pegar o dinheiro Porque senão não faz sentido nenhum, velho O cara construiu um traje foda pra caramba E ele não é uma mãe de ferro não, tá, gente Ele não é ele que construiu o traje, tá bom Se você vê no De Volta ao Lar É uns cara que constrói pelo traje E ele só usa, tá Ele só sabe como é que usa o traje Ele não sabe montar a porra carinha do traje Beleza? Então assim Eu desculpa, tá bom Eu tô meio elevado demais aqui Mas cara Eu precisava botar isso pra fora Sem brincadeira Bom, agora eu já tirei o selinho já Então pode A gente vai continuar sem spoilers agora Tá Seguinte Falar rapidinho Sobre a interpretação No caso A performance do Morbius Rapidinho Falar rapidinho Sobre a performance Então agora Do Jared Leto Olha, velho Ele é melhor do que no filme Dos quadracidas Mas definitivamente melhor Mas ainda assim Ele tenta entregar um drama Muito legal Pro personagem Que infelizmente Cara Não me convence muito Tipo assim A performance física dele O fato dele tá muito magro É interessante Entendeu Você sente Pelo menos Pelo menos Essa parte do drama Eu me comprou Eu comprei Essa parte do drama Entendeu De que ele é uma pessoa Que tava doente já a vida inteira E tal Da vida E peririparará Entendeu Mas Essa amizade Que ele tinha Com o Milo Da vida Que é o Matt Smith E que eles Continuam amigos Mesmo assim Cara Não me compro Não me compro E aproveitando Eu vou falar um pouco Sobre o Matt Smith A performance do Matt Smith Em junto Porque os dois São os protagonistas Do filme Cara Eu não senti nem um pouco Nessa vibe de amizade Que os dois tem Eu não senti nem Um pouco E pior ainda O Morbius A gente vê a transformação Dele acontecendo Mas é do Matt Smith É totalmente cortada Simplesmente O cara vai lá Adquire a maldição E ele simplesmente Fica mal do nada Sem motivo nenhum Não tem uma explicação Do porque ele ficou mal Não Simplesmente Tomou o negócio E é mal Porra Pô velho Não explica nada Não explica nada Isso fica muito vazio Na minha opinião Porque assim A gente não sabe Qual a motivação Do personagem Ter ficado mal Depois de tomar o negócio Ele até fala Ah Porque eu não quero Morrer Não sei o que Mas tipo assim Por que ele resolveu Tomar então O primeiro sangue De uma pessoa normal Porque no filme O Morbius Ele criou um sangue Meio que tipo artificial Que consegue suprir Essa ânsia de sangue Que ele tem Que ele não precisa Atacar e matar ninguém Mas Ele não recorre Entendeu Esse fato É deixado de lado Depois de um tempo No filme Sabe É deixado de lado No filme E pior ainda Tem um personagem Que aparece No trailer Que é a menininha Neguinha Entendeu Que ela some Do filme Então assim As pessoas que cuidavam Dela Era no caso Morbius A enfermeira Do Morbius E a Martini A namorada Do Morbius Mas eles não Aparecem mais No filme A menininha Morreu por acaso Porque ela ficou Em coma No final Na última cena Que ela aparece Ela some O que aconteceu Com a menininha Sabe Não tem resolução Fica um monte De ponto aberto Fica um monte De furo aberto No filme E eles ficam Tentando continuar O filme Mas não tem mais Gana Entendeu O filme Não tem mais Como você Continuar a história E comprar tudo No fim das contas Então tipo assim Eu quero falar Rapidinho também Cara Rapidinho Sobre O elenco de apoio Tá gente O elenco de apoio É quase nulo Na história Tá O Tyrese Gibson Que faz no caso O Strauss O cara do FBI Que nos trailers Aparecia pra gente Ele com uma roupa Com uma camiseta social E com um negócio No braço dele Que é tipo Na idade Uma manopla Que dá pra ele Uma super força Naquele braço Totalmente esquecido Você ainda não existe No filme Muitas das cenas Que a gente vê Nos trailers Não está no filme Eles mudaram Totalmente a história Se bobear Talvez até A história seria Até um pouquinho Melhor Em 2019 Porque o filme Ficou pronto Em 2019 Tá Aí aconteceu A pandemia Foi lá Resolveu adiar E adiou E adiou Por mais que a gente Sabia que o filme Não seria Aquele estouro de bilheteria Devia ter lançado Mesmo durante a pandemia Tá Porque se o filme Fosse bom Ia dar um bom Resultado Na pandemia Tá Iria dar um bom Resultado Ou melhor ainda Lançava em 2021 Meio de 2021 Agosto de 2021 Quando saiu Quando suicida Lançava No mês Seguinte Ah Mas vai estar Mas ainda vai estar No hype Do povo Dane-se Se vocês não tinham garantido Que o filme ia ser bom Dane-se Lança de qualquer forma Pra vocês não pegaram Tanto prejuízo Como tá agora Entendeu Então assim É tudo negócio De mau planejamento Velho A Warner ficou Tacando tanto hype Nesse filme aí Que depois de um tempo O povo parou De ficar animado Entendeu Coitado velho Do Jared Leto O cara tá Tipo Há dois anos Pelo menos já Promovendo o filme Sendo que não vai Não vai vingar Esse filme Não vai vingar Gente Vamos pra finalizar Antes cara Vamos falar um pouco Sobre os aspectos Técnicos desse filme Tá bom Edição totalmente Porca Tá Muito porca Eu edito melhor Do que ele Se bobear E olha que eu sou Um péssimo editor Tá gente Eu não edito Tão bem não Tá Eu edito melhor Do que eles Se bobear A transsonora É totalmente esquecível Eu nem lembro O nome do cara Velho Que faz transsonora Nesse filme Porque a transsonora Também não é tão marcante A abertura Desse filme Mano A maneira como aparece O nome Morbius É muito ridícula Parece uma apresentação Do Wondershare De tão mal feita Que é E olha que as Apresentações Do Wondershare São bem feitas Porque eu usei Por muito tempo Isso aí Como parte Da minha abertura Tá Aquela minha abertura Lá que aparece O nome Gabriel Meu canal Meu canal nerd Apresentando o Gabriel Eu fiz aquilo lá No Wondershare Tá Mas assim É muito pior Mano A abertura do Morbius Tipo É um monte de V Aparecendo E do nada Começa a afastar Aos poucos Aparecendo Ah Marvel Studios Apresenta Não sei o que Não sei o que E aí Pra finalizar Um M gigante Aparece Morbius Em vermelho Eu fiquei Cara que ridículo Que coisa nada a ver E o filme Com a mesma porcaria Desfinalização Eles finalizam O filme Tipo os créditos Aparecem Da mesma forma Que a abertura Do filme Então tipo assim Cara É um negócio Muito feito às pressas É muito feito às pressas E pra finalizar As cenas de ação Ruins Não tem muita Cenas de ação Boa As únicamente Que pareciam Interessantes Foram cortadas Que estavam no trailer Tá Então assim Velho Nesse filme Ele vai passar Despercebido Vai daqui a um tempo Ninguém mais vai lembrar De o filme Se bobear Daqui a um tempo Tá É simplesmente Um filme Que nem Demolidor Sabe Demolidor Electra Mulher Gato Da Halle Berry Um bom exemplo também É tudo esse tipo de filme Mano que vai ser Um Morbius Daqui a um tempo Tá Ah Mas tem o George Leto Tá velho E daí A única coisa Que deveria salvar O filme Na minha opinião Devia ser o Matt Smith Entendeu Que é muito famoso Mas que ele não tenha Oscar Que nem o George Leto Ele é famoso Por ter feito Doctor Who Ele participou de The Crown Que parece que ganhou até Oscar Ou Grammy Não sei o que que é Então assim Esses dois atores Devia ressustentar o filme já Sem contar também Do Tyrus Gibson Tá bom Que é um puta De um ator excelente Tá Que participou da franquia Velozes Furiosos Que não é pouca bosta Tá Hoje em dia pra mim Tá bem bosta Mas enfim Esses Pelo menos Esses três nomes Não eram pra ter mantido o filme já Tem também mano O Jared Harris Deu que é um puta De um ator famoso Que eu fiquei sabendo Esse tempo atrás aí Mas ele também não sustenta Ele é simplesmente A ligação do Morbius Com o Milo No filme Só tirando isso Ele é dispensável Totalmente Tá E é isso cara Eu não quero nem falar Mais nada do filme mano Porque senão vai ficar Um vídeo de meia hora Tá Então é o seguinte Esse foi o vídeo de hoje Tá bom Muito obrigado Que viste aqui ao final A minha nota pro filme Morbius É nota 5 de 10 Tá É bem fraco O filme Eu acho que o filme Do Tempo de Carnificina Eu dei nota 7 Que o Morbius consegue ser pior Não tem muito o que fazer Tá gente Não compensa Você gastar seu dinheiro suado A menos que você tenha gostado Do filme do Venom Tempo de Carnificina E o Venom 1 Muito Tá Não vale a pena Tá Então é o seguinte Eu deixo vocês por aqui Dá uma olhada Nesses dois últimos vídeos Que eu postei aqui Um deles é sobre O Cavalho da Lua A série que saiu pra gente Essa semana E que foi Na minha opinião Excelente O começo dela E o outro vídeo Deve ser algum vídeo Que o YouTube Recomendou pra vocês Sobre o meu canal Tá Então é o seguinte Inscreve-se no canal Deixa o like Ativa as notificações Compartilha o vídeo Com os amigos de vocês E eu vejo vocês Num próximo vídeo Porque esse aqui A mente me deixou puto Tá Então eu deixo vocês por aqui Falou Valeu Tchau Tchau